Para você adicionar uma página aberta na lista de leitura dentro do Chrome, é bastante simples. Primeiramente, abra a página desejada, no caso vou usar como exemplo a página do Google. Em seguida, toque aqui nesse símbolo, painel lateral. Geralmente, por padrão, o Chrome carrega os favoritos nessa página. Mas é só você vir aqui no menu suspenso e escolher lista de leitura. Ele vai exibir suas páginas salvas na lista de leitura, bastando tocar em adicionar guia atual. E ela já será adicionada de forma permanente aqui dentro, tá bom? Sendo sincronizado automaticamente entre os seus dispositivos, caso você tiver feito o login na conta Google no navegador, beleza? Daí se quiser remover, passa o mouse em cima e pode tocar no visto para marcar como leitura, ou tocar no x para excluir, tá bom? Ambos os botões fazem a mesma coisa, apagam, tá bom? Então é bastante simples.